Yo, Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma análise de Pet Notes, onde a gente tenta interpretar o que tá mudando dentro do nosso lolzinho querido e amado, né? Quem vai ficar forte, quem vai ficar fraco, então vamos dar uma olhada aí nessas Pet Notes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele gostei maroto pra ajudar o canal a continuar crescendo, se o seu gostei ajuda muito! Por isso pra partir do começo dos vídeos, viu, claro. E não esqueça de se inscrever no Laboratório pra você não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia! Além disso, Cláudia, tem uma coisa importante, não esquece de deixar atualizando seu lolzinho. É muito importante que você deixe ele atualizando no começo do vídeo, porque vai ser uma atualização pesadíssima! E pode ser que você esqueça aí e perca tempo, porque vai demorar, viu? Vai ser uma atualização grande porque vai vir um novo modo de jogo, né? Mas enfim, vamos trocar de tela, vamos pra tela aqui do poro comendo os biscoitos e vamos falar sobre essas notas de atualização. Primeira coisa, Nexus Breaks vai estar fora do League of Legends nessa atualização. Por que que a Riot tá removendo? Bom, porque era Alpha, Cláudia, era só teste. A Riot tava fazendo testes vendo se a gente gostava. O geral aprovou muito o modo de jogo, gostaram muito do Nexus Blitz, fizeram vários elogios. Inclusive, tem várias pessoas agora que estão muito tristes em saber que não vai ter mais o Nexus Blitz no League of Legends, né? Porém, saiba que esse modo de jogo vai estar voltando em breve, né? A Riot vai trabalhar melhor, ele vai fazer um mapa específico pra ele, né? Com gráficos específicos também, porque pelo amor de Deus, né Cláudia, os gráficos do Nexus Blitz estavam feios pra caceta. Então, achei legal que a Riot gostou, né? Do nosso feedback e eu espero que eles façam um trabalho bom aí e tragam de volta o Nexus Blitz porque eu vou sentir falta. Bom, Cláudia, vamos ver os balanceamentos, né? Quem vai estar ficando forte e quem vai estar ficando fraco. Lembrando que essa é a atualização do Mundial, que significa que vai ter muito campeão que vai estar sendo buffado aqui sem sentido e nerfado também sem sentido, porque nós somos jogadores casuais, nós não estamos pensando no tryhardismo que os caras que jogam no competitivo têm. Então, pra eles faz sentido alguns nerfs aqui, pra nós talvez não. O primeiro buff bizarro que vai ter aqui é o do Aatrox. O Aatrox vai estar curando mais com E dele e vai estar ganhando mais dano no Ultimate dele. Isso com certeza vai fazer com que o Aatrox se torne Power Pick no Mundial. Então, ele vai ser um campeão que vai ser escolhido em praticamente todas as partidas ou banido em todas as partidas. E, pasme, pode ser muito aí que ele saia com a skin de vitorioso desse campeonato, hein? Quem sabe o time que ganhar não vai escolher o Aatrox, né? Eu acho que tem grandes chances disso acontecer. Lembrando que o Aatrox, ele já é bem escolhido no competitivo e esse buff vai fazer ele ser mais forte ainda. Principalmente pro solo kit também. Então, pra você que tá procurando um campeão pra banir, bana o Aatrox que ele tá muito OP. A Carly tá sendo nerfada porque os jogadores profissionais choraram muito pra ela, né? É o campeão que tá se dando extremamente mal no solo kit, né? Ela tá com uma taxa de vitória baixíssima, inclusive nos níveis altos de jogo. Porém, é o campeão que o pessoal tá reclamando muito dela e ela tá sendo um pouco escolhida no competitivo. Inclusive, vai ser a primeira vez que ela pode ser escolhida na LCK, né? Essa semana que vai ter as finais da LCK. E a Carly vai poder ser escolhida lá e muitas pessoas estão esperando que ela vá ser power pick nas partidas que forem acontecer. Aí, resta saber como vai ser, né, clã? O nerf foi pesado? Foi. Foi um bom nerf na campeã. Ela vai tá perdendo 40 de dano no nível máximo do ultimate dela e 20 de dano no começo. Então, vai ser um nerf que o pessoal vai notar, sim. Mesmo o jogador casual que gostou do remake tá jogando direto. O Brown vai tá sendo nerfado também e vão tá diminuindo a vida dele em quase 40 no nível 1. Então, basicamente, o Brown vai tá perdendo uma espada dourando no começo do jogo. De vida, pasme. E por que eles estão nerfando o Brown? Porque o Brown é um dos flex picks mais importantes do competitivo. O pessoal sempre escolhe o Brown como first pick. E o Brown é um dos campeões que tá mais cotados, inclusive, pra ganhar a skin vitoriosa desse ano. Que é um campeão que foi escolhido bastante, tanto no competitivo quanto no solo Q. A outra coisa, né, o Taric também pode ser um desses campeões que vai receber. O Taric não tá sendo modificado aqui porque ele já foi nerfado na época do afunilamento de ouro. Ele foi bem nerfado, inclusive. E agora é a vez do Brown tá recebendo esse nerf pra ter outras opções de suporte, né. Mas mesmo assim, eu acho que o pessoal vai escolher o Brown porque não foi um nerf tão grande. O Gnar tá sendo nerfado também. Ele vai tá perdendo aí 4 de armadura, o mesmo nerf que todos os atiradores receberam. Mais ou menos pra ele ser mais frágil durante a fase de rotas da rota topo. Principalmente contra campeões que counteram ele, como o Kenen, por exemplo. Então a Raj tá nerfando o Gnar, né, pra ele sofrer contra o Kenen especificamente e ser counterado. Ou seja, não ser um campeão que vai ser sempre escolhido como primeira escolha. Ele que é um dos campeões mais escolhidos no competitivo. Inclusive teve Gnar, né, na final do CBLOL. Mesmo o campeão não estando tão bem no solo Q, né. A Kaisa com certeza é a campeã que tá se dando melhor no solo Q e no competitivo ao mesmo tempo. E eles vão tá nerfando ela, obviamente. Mas o nerf que eles deram não é bem pequeno, não vai fazer muita diferença. Ela vai perder 5 de dano na passiva dela. Porém, esse é o dano que escala. Então basicamente a passiva dela não vai mais escalar no jogo. E o que isso significa? Significa que no começo do jogo vai continuar a mesma coisa. Então pra você que joga agressivo com a campeã não vai mudar. Mas para a final de partida, pra aquelas Kaisas agressivas que gostam de derreter tanque, vai impactar. Mas mesmo assim, essa mudança é bem situacional. E eu acho que não vai fazer com que ela se torne uma campeã menos escolhida. Tanto no competitivo, quanto no solo Q. Principalmente no solo Q, que ela ainda vai continuar sendo um power pick. Uma campeã que emena, né, vai se dar muito bem. O Lucian tá sendo buffado. E é muito interessante esse buff. Porque ele é um campeão que sempre é nerfado quando chega a época de competitivo, né. Pra ele não ser escolhido. E ele já tá muito forte. Então pode ter certeza que esse buff vai fazer com que ele apareça muito. Principalmente na rota meio. O buff que eles estão dando no Lucian é aumentar o percentual de dano dele em 20%. Olha aí quanto dano ele vai causar com o Q dele. Isso vai fazer com que ele se torne um campeão muito forte na fase de rotas, inclusive. Por isso que eu acho que ele vai ser bem escolhido na rota topo. O Renekton vai estar sendo buffado também. E ele tá sendo buffado ao contrário do QN e do Gnar, né. Esses campeões, eles são escolhidos situacionalmente, né. O pessoal escolhe o Gnar, depois escolhe o QN para counterar. Ou escolhe o Gnar como first pick, né. Porque o pessoal gosta muito de fazer esses escolhas que funcionam bem em todas as situações. O Renekton é um desses campeões que funcionam bem em todas as situações. Só que ele tava meio fraco mesmo. Tanto pro solo quanto pro competitivo. E agora ele tá sendo buffado. Porque a Riot quer que ele apareça no competitivo aparentemente. Eles estão buffando o E dele. O E dele vai causar mais dano e vai tirar mais armadura do adversário no começo do jogo. Pode ter certeza que isso vai impactar bastante nas composições. Mas eu não sei se vai fazer com que ele se torne o campeão escolhido pra esse mundial. O Ryze vai estar sendo nerfado. Ele vai estar sendo bem nerfado. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre esse nerf do Ryze. Ele vai estar sendo nerfado em 0.5, né. O tempo de enraizamento do W dele. Que é a prisão de Runa. E isso faz com que ele perca bastante a utilidade dele. Aqui a gente vai ver o maior nerf dessa atualização. Que é a Sejuani. A Sejuani ela vai dar menos dano no E dela. Ou seja, vai fazer a selva muito mais devagar. E o ultimate dela, se ela não acertar o ultimate. Se só pegar lentidão, né. Ou pegar de lado. Vai ser 1 segundo de lentidão só. Então o ultimate dela não vai prestar pra nada basicamente. Vai ser o pior ult do jogo na minha opinião. Eu espero que a Riot dê uma olhada na Sejuani depois. Porque deixar a campeã desse jeito vai ser triste. Pode ter certeza que isso vai derrubar... Ah, a Verti... Nossa, vai derrubar muito a taxa de vitórias dela. Tanto pro solo queue quanto pro competitivo. Mas é aquilo, né. A campeã é muito escolhida, né. No competitivo. É uma campeã que vira power pick facinho. Então a Riot tá nerfando pesado por causa disso. O Trundle, eles estão nerfando também. Ele. Vão aumentar o tempo de recarga do pilar de gelo dele. E vão aumentar um pouco. Vão aumentar um pouco. Não, vão diminuir pela metade o lentidão no começo do jogo. Depois vai aumentar um pouquinhozinho de nada. Bom, vai diminuir bastante o começo de jogo do Trundle. Principalmente a utilidade do campeão, né. Que ele que também é um dos ótimos flex picks aí. Pros drafts dos coaches, né. E agora não vão ter mais tanta essa escolha. A Vayne tá sendo bem bufada. O que de certa forma foca bastante o Uzi, né. Que é o melhor jogador de Vayne do mundo. E é o cara que vai jogar pela RNG que tá cotada como a campeã, né. Ela que vai ganhar o torneio desse ano. Não sabemos ainda se vai ser ou não. Mas se a RNG ganhar, pode ter certeza que vai ter uma skin vitoriosa aí pra Vayne. Certeza absoluta. Vai ter a skin RNG Vayne do Uzi. E vai ser legal pra caramba. O buff é bem grande, né. Estão diminuindo 2 segundos o tempo de recarga no primeiro nível. Isso vai fazer com que a campeã possa ser mais agressiva. Ela que deu uma sumidinha, né. Deu uma sumidinha bem grande nesse passagem. O Victor também vai estar sendo bufado. Vão diminuir o preço da passiva dele no começo. E aumentar um pouquinho depois pra compensar. Não vai impactar muita coisa, sinceramente. Mas é aquilo, né. O Victor também é um campeão que sempre aparece nos competitivos da vida. E eu imagino que a Riot esteja bufando ele pra ver se ele aparece um pouco aí. Principalmente pelas equipes chinesas, né. Que geralmente escolhem muito esse campeão. O golpear, ele vai estar vindo agora, né. Como automático pra você que escolher a selva. E isso é muito bom, porque às vezes a gente esquece, né. Então acho que essa vai ser a maior mudança que vai rolar. Fora isso, algumas correções de bugs. O modo extração, né. Da Odisseia. Ou seja, vai ser o grande evento PVE que a Riot tava preparando pra esse ano. Com várias skins novas. Muitos cromas. E também algumas coisas legais aí pra gente tá vendo dentro do jogo, né. Bom, já fiz vários vídeos sobre esse evento e esse modo de jogo também. Eu acho que a gente não precisa ficar falando mais sobre ele aqui, né. Mas de qualquer maneira, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui fazendo essa análise. Basicamente, não tem muita coisa diferente, né. Eu acho que não vai mudar muita coisa. O Atrox vai ser OP pra caramba. Então, bane ele, pelo amor de Jesus. Se você fomeia Atrox, aproveita pra subir de liga. Os outros campeões não vão mudar nada. Talvez o Lucian, ele fique muito forte. Mas fora isso, nada demais. Eu acho que não vai ter grande impacto. Por mais que as pessoas estejam dizendo Não, vai acabar com o jogo. Vai focar só no competitivo. Foi focado principalmente pro competitivo, sim. Tanto que a gente viu várias mudanças aqui. Mas os campeões que foram afetados, eu acho que eles já não tem uma taxa de vitória tão grande ou baixa. Ou taxa de jogo tão alta também. Então, talvez só pra quem é main Rise perdido aí. Ou main Gnar que vai tá sofrendo, né. Bom, de qualquer maneira, espero que você tenha gostado dessa análise. Não esquece de deixar aquele comentário dizendo o que você achou. Um grande beijo, um grande abraço e até depois, meus amigos.